Boa tarde, meu nome é Heitor, estamos acabando aqui o LUTES 360. Eu sou médico assistente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e faço parte do Corpo Clínico da Santa Casa de São Carlos. É uma experiência muito importante, foi muito interessante debater diversos assuntos sobre oirodinâmica e conhecer um pouco mais, não só sobre o exame em si, mas também as suas peculiaridades e discussão de casos. Foi bem interessante, enriquecedor, muito feliz pela maneira que foi feito, nem de nenhuma maneira enfadonho e a gente pôde aproveitar ao máximo cada participante, cada professor aqui.